Ok, eu só vou pedir pra essa aqui vocês vão ter que cantar com a gente, pode ser? Pode ser? Essa aqui vocês vão ter que cantar com a gente. Primeiro vamos ensaiar a letra, vamos passar a letra pra vocês. Pode ser? Vamos dar uma ensadinha, bem rapidinho aqui. É lá, 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 lá. Ok? Agora vamos cantar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Essa letra é uma pácena. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Perfeito. Agora a gente vai tocar e eu viro pra vocês e vou entrar, ok? Combinados? Então, pitons para vocês. Amém. 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 Muito obrigado.